6 horas e 54 minutos, o MG Record já está no ar e você vai ver na edição de hoje, véspera de feriado com registro de mortes nas rodovias da região. Na BR-381, um homem e uma mulher morrem depois que o carro em que eles estavam bateu em uma carreta bitrem. Na MG-111, motocicleta contra um carro, infelizmente pior para o piloto. O acidente foi entre as cidades de Manhuaçu e Simonésia. Mas às vésperas de mais um feriado nacional, polícia e órgãos parceiros montam a operação para justamente alertar os condutores. No Vale do Jequitionha, funcionário de uma prefeitura da região é atingido com chutes e socos enquanto trabalhava. Onde isso aconteceu, eu te conto agora no MG Record pela TV Aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste.